Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nas novelas da tarde do SBT. Estava esperando a senhora, dona Leonor. Que foi, Sabino? É que eu preciso de algum dinheiro pra amanhã. Dinheiro? Eu não vou me dar por vencido. Eu não vou descansar até você me perdoar. Peça ao José Miguel. É que eu não quero meter o menino nesse rolo. Agora, chispa! Pelo menos até ter certeza disso. Certeza de quê? Eu preciso trazer aqui um doutor desses que são da justiça. Rodrigo, fique de olho pra que esse homem não volte a entrar nas minhas terras. Deixa comigo, patroa. Posso perguntar quem é? Pra fazer um exame nas vacas mortas. Mas pra quê? Se já se sabe que foi envenenamento. Ninguém. Absolutamente ninguém. É, mas pra meter na cadeia quem fez isso? A gente precisa de documento que prove. Eu sou capaz de apostar que foi esse mané que fez a Valentina vir morar aqui na fazenda. Então eu devia agradecer a ele. Bom dia. Bom, sim. É pro senhor, chapim. Bom dia, Gabi. E que posso servir? José Miguel, eu vim prestar minhas mais sinceras condolências pela morte de seu pai. O que deseja? Eu quero uns cadernos com linhas, lápis e colas também, por favor. Claro, quantos vai querer? Dois. Obrigado, doutor Ernesto. E lhe dizer que apesar das aparências, Valentina não tem culpa do que aconteceu. Dois de cada um, por favor. Como é que é, Tim? Atende a moça aqui, rapaz. Sim, senhor. Obrigada. E pode-se saber pra que você quer isso? Ah, chapim, então o senhor não sabe pra que servem essas coisas. Fica quieto, tonto. Só que parece que tudo leva a ela. Vem cá, você realmente a considera responsável? Eu... Eu já não consigo nem pensar. São pros filhos dos empregados da fazenda Montesinos. Estou dando aulas de recuperação. Não vai me dizer que você é professora? Sou, claro que eu sou. Me diga por que não acredita mais nela. Há pouco tempo, não era você quem mais a defendia? Por isso eu vim pra São Pedro, pra comandar a escola que a Valentina ia montar na fazenda dela. Era. Mas e então? Até quando ela atirou em você, você deu a cara por ela? Aquilo foi... Perfeito. E ela não vai mais? Não. Não, não vai. Aquilo foi um acidente. E o do meu pai... Do meu pai eu não sei. E também botou fogo nela, como na cabana do José Miguel. E como diz o povo, ela também fez isso com o seu Frederico. Olha, a Valentina não fez isso. Você acha mesmo que ela é capaz? Ou somente está buscando um pretexto para odiá-la? Mas quem sabe? Porque essa mulher está com um parafuso a menos. Aqui o único que está muito mal da cabeça é você. Já disse que não sei, doutor Ernesto. E eu juro, pela memória do meu pai, eu não sei. Eu... E fica com os seus benditos cadernos e vê se aprende a não falar mal das pessoas. Obrigada. Mas então, José Miguel... E então? Sabe o quê? Tem uma parte de mim que cada vez que vê a Valentina, grita que... Quer dizer que o Alonso veio te trazer flores? Isso não é um absurdo? Eu acho que está decidido a te reconquistar de qualquer maneira. Que eu não... Eu não posso continuar apaixonado por uma assassina. E a outra? A outra acredita nela. Ele não tem vergonha? Jura mesmo que não voltaria com ele? Ah, não seja ridícula, Gabriela! Ou o que é pior... Mesmo que eu tivesse certeza que Valentina é culpada pela morte do meu pai... Você era tão apaixonada... É sim, como você disse. Eu era! E se em algum momento eu tive dúvida sobre o que podia sentir por ele... Continuaria a amando. E só o que isso prova é... E se em algum momento eu tive dúvida sobre o que podia sentir por ele... Hoje acabou, assim que eu vi. É que eu a amo mais que tudo nesse mundo. Eu a amo... E eu a amo mais que a mim mesmo. E também... E também o quê? Nada. Nada. Por mais que eu ainda ame a Valentina, não pretendo voltar a... Bom, e você pretende ficar de braços cruzados? Diz! Já não pode amar outro homem que não seja o José Miguel. Jamais poderei esquecê-lo. Sim, sim. Pelo menos até que uma parte de mim acabe com a outra. Juro que tentei, mas não consegui. O que sinto por ele é mais forte do que eu. Posso... Presentear você com essas flores? Bem, eu não costumo aceitar presentes de desconhecidos. O José Miguel... Significa pra mim... Muito mais do que... Então... Eu vou me apresentar pra não ser mais um desconhecido. Alonso Penalva. As suas ordens. Algum dia significou... O canalha do Alonso. Amiga. Você... É Sandra, não é? Como sabe meu nome? É, o meu interesse é grande. E aí, já fez o que eu mandei? Já. Mas não consegui arrancar nenhuma palavra. Maria da Luz não soltou nada. Nada? É... Bom, uma coisa ela disse, sim. Eu já não sei o que dizer pra lhe convencer a esclarecer com o José Miguel todos os mal entendidos. Pra ter cuidado contigo. Comigo? E por que ela disse essa besteira? Bom, ela não foi clara. Não tem mal entendido, Gabi. Infelizmente, só tem verdades muito dolorosas que nos separam. Nossa relação acabou no mesmo instante em que eu descobri que você me enganava com o Oscar. Eu expliquei que eu fiz isso porque... Eu não quero saber! Mas eu entendi o que ela quis dizer, Rodrigo. Ah, é? Me falou das dúvidas que você tinha sobre a morte do Lázaro. Que suspeitava que... Que Rodrigo o havia matado. Ela me previniu que posso ter a mesma sorte que o finado Lázaro Magalhães. A questão é que você me enganou. Isso é tudo o que interessa. Olha só quem fala. Eu tenho pra mim que alguém deu um pancadão na cachola dele. E mandou o pobre pro cemitério. E como o resto do povo, você deve estar pensando que fui eu. O que você quer, Vana? Fazer os peces com você. Não é isso. Não, 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 não. Não pode achar isso, patroinha. Não. Eu nunca diria essa mentirona. Ainda não me perdoou por eu ter pedido dinheiro emprestado a Valentina. Resolveu fazer coisas que não são da sua competência. Filho. Então, segundo você, quem o matou? Essa mulher que era a nossa ruína. E você deu a ela as armas. Está falando do Rodrigo? Não. Se não tivesse se envolvido com ela, não teriam acontecido tantas desgraças. Eu posso te ajudar a reconquistar a Valentina. Cristina diz a Maria da Luz que Rodrigo é um homem perigoso e que não irá denunciá-lo, pois ele se vingaria. Sandra diz a Felipe que ela e seu pai saíram da casa deixando Enriqueta sozinha e deprimida. Felipe diz a Sandra que não quer destruir sua família. Se esse for o preço do amor da moça, ele prefere se afastar dela. O Padre Ventura trata de convencer Enriqueta de que sua atitude afastou a sua filha e seu marido e que Felipe é uma boa pessoa e não tem culpa nenhuma em tudo o que está acontecendo com sua família. Valentina e José Miguel se encontram e ele diz que precisam resolver muitas coisas. Alonso chega e Valentina pergunta o que ele faz ali. Alonso responde que foi reconquistá-la e não sairá dali sem conseguir, ainda que ela esteja comprometida com José Miguel. Valentina responde que seu compromisso com José Miguel foi desfeito, mas que Alonso não se iluda achando que isso foi por ele. Alonso insulta José Miguel e eles brigam. Rodrigo chega e ameaça Alonso com um revólver, gritando para que ele saia imediatamente dali. Rodrigo mira José Miguel e o diz que ninguém tirará o prazer de acabar com sua vida. Porém, Rodrigo acaba desistindo e vai embora. José Miguel diz a Ivana que sua mãe está triste por sua ausência. Ela responde que jamais perdoará a mãe por ter enganado Leonor, a quem muito estima. Alonso procura novamente por Valentina e ela ordena a Rodrigo que o tire imediatamente de sua propriedade e faça com que nunca mais volte. Música 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 Música